Esse empate entre Chelsea e Liverpool pode ser observado por diversos prismas. Para mim, o principal foi o jogo em que estava se duelando dentro de campo quem precisa mais de Moisés Caicedo, o volante do Brighton, que uma hora parece estar próximo do Liverpool, outra hora parece estar mais próximo do Chelsea. Nesse momento, não sei nem se ele sabe para qual clube ele está indo, a certeza é que ele não ficará no Brighton e vai provavelmente se tornar o jogador mais caro da história de qualquer transferência dentro da Primeira Liga, ultrapassando aí os 110 milhões de libras. Por que era o jogo do desespero dessa posição? Cara, muito buraco defensivo, especialmente no primeiro tempo. Do lado do Liverpool, o Klopp tentou solucionar colocando o McAllister como esse cara de primeiro volante, de mais contenção, o que ele fez bem, mas não é a dele, né? Seria interessante ver o McAllister com mais liberdade e alguém dando essa proteção. Do lado do Chelsea, o Pochettino não só quis fazer um esquema de três zagueiros, o que não é muito o normal dele, talvez tenha sido pontual para esse jogo contra o Liverpool, mas ele escolheu o Gallagher, o Conor Gallagher, para ser esse cara mais de contenção, liberando o Enzo Fernandes. O Gallagher fez um bom jogo, é exemplo do McAllister, mas com o Caicedo seria outra coisa. Então, assim, a fome determina o tamanho do prato. Por isso que tanto o Chelsea quanto o Liverpool estão desesperados para ver quem contrata o excelente primeiro volante equatoriano, Moisés Caicedo. E aí 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 E aí